Oi gente, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo É, pode ser porque eu não faço vídeo de unboxing, né? Passou um tempinho, fiquei pobre, né? Faz parte Olha minha parede, tô tão rindo Mas olha assim, presta de um coração, só falta a pontinha Vou arrumar isso aqui Eu tô aqui estudando, eu tenho minha última prova amanhã E o meu álbum do One Next Door acabou de chegar Na verdade, eu comprei ele junto com o álbum do Seventeen O FML, que era o T-Version E o ursinho do Antônio O ursinho do Antônio não vai vir Porque tava demorando muito pra enviar E eu fui perguntar o porquê Tipo, quando que eles vieram e falaram Então, o Antônio saiu do estoque Você quer trocar por um ou outro? Eu falei, não Aí eles me reembolsaram o dinheiro Tô esperando o dinheiro cair na conta de novo Eu ia abrir amanhã Porque é minha última prova Mas eu sou uma pessoa ansiosa, não vou conseguir aguentar Então eu vou abrir agora É bom que eu já ia me dar um descanso O mesmo descanso vai ser abrindo meu pacote E eu vou saber esse pacote também É um pacote com duas coisas e eu vou pegar ele agora Yeah Tô muito feliz Meu Deus Eu vou abrir agora Senão eu não vou conseguir estudar Fico muito ansiosa Eu ia gravar, tipo, de cima Mas Não sei, eu gosto mais de ver minha reação do que Eu não vou conseguir Eu tô nervosa Eu tô nervosa Pergunta boa porquê eu tô nervosa Ah, inclusive Uma questão Eu sempre compro a versão random Porque é mais barato Então eu não sei qual álbum vai vir aqui dentro, tá? Tipo, tem três opções Que é o Earth, Wind e Fire Então eu sei qual vai vir E tem o sticker Hoje É Fluffer version Meu Deus Essa versão Tem as melhores fotos do Zoom Então assim, eu estou Eu venci Eu venci Eu já venci Eu tenho Ah, não veio o brinde? Não veio o brinde Chegava em brinde Então esse aqui é o sticker version Não é isso? É Que é um computador E esse aqui é o álbum É o Fire Bom, até hoje Todos são a ponto de um boy next door Que eu comprei Todos Eu tenho um Dois e a carta Uma das Uma carta Todos eles viram Fotocards Do Rio Do Diego Estou muito ansiosa Eu acho que eu vou começar Com o pequenininho Era legal Vou fazer um negócio Eu acho que assim Fica melhor, né? Porque tá mais espaçada Vai minha cara, pô Pelo amor de Deus Esse aqui, ó Onde é copo? Esse aqui Aqui E também não sei de que me engrovem, tá? Só pra deixar fora Olha, é muito fofinho Olha Fica bom Tudo Aí tem a Strex Aqui E é Cheio de adesivinho Mano, muito Querido E o nome dos membros Agora Vou tirar aqui embaixo Ai Eu tirei certinho Acho que eu tinha tirado errado Tá, então veio o Já vi de quem é o fotocard Veio o QR Code Fotocard Que eu já vi de quem é a pilha Marcada nesse inferno Agora tem o livrinho O de sticker Também não sei de quem é Ah, isso vai ser assim que funciona Vamos lá De quem é Mano, foi embalado por eles Eu já dei spoiler, né? Mano O sticker book também é dele Mano, isso eu acho que é o pior unboxing Que eu já fiz na minha vida Assim, disparada Faz tanto tempo que eu não faço Que eu já aprendi É que tem o que? As letras E mais esse filhinho Cara, a vantagem que eu tenho De gostar de todos os membros do grupo É isso Porque tipo, mano Qualquer um que vem Eu vou ficar muito feliz Qualquer um é lucro Entendeu? Veio o CD Que é todo encantadinho Adesivos Muito querido E o photocard Eu não sei qual que é Então eu vou virar aqui Esse aqui é dele Porque ele é marcado Que lindo Meu Deus Será que eu tenho o desligo? Eu não sei se eu tenho o desligo Pode ser um problema Tá Vou deixar aqui separado Senão eu Eu já tô com medo de variar Mano, esse aqui Ficou lindo Ah, tem o que aqui dentro ainda Tem a coisa da porta Não é? Uhum Aqui E aqui Falta alguma coisa? Não É isso Mano, eu vou deixar ele assim Na minha mesa Muito bonitinho Esse aqui Acabou a minha cena E agora vamos Pra ele Ai meu Deus Que lindo Ficou Pelo amor de Deus Eu preciso fotocardia Por favor Por favor Por favor Por favor Se eu não mostro assim Acho que vou mostrar assim Acho que vou mostrar assim Que é melhor Que é melhor, né? Sim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha aí Ai Tô tremendo Olha As fotos tão lindas Aqui vem Cada um Vem Meu Deus As letras Elas vêm assim Meu Deus Muito lindas Eu mostro tudo Aí Outra música Aminésia As fotos tão muito lindas Tipo Muito lindas Muito, 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 muito Muito lindas Meu Deus Eu quero ele Cadê ele? Que isso? Eu posto Vou separar aqui Depois Meu Jesus Cristo Não Aqui também Eu pulei Eu vi A música Ele tá tão lindo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Monaki Olha as letras Muito querida Agora como é que alguém Entende isso aqui? Tem coreano, né? Do meu amor Olha Gente, é reparado Que ela é diferente Uma do coração E vai indo Não sei Veio o pôster E As inclusões Nesse bolsinho Eu vou mostrar primeiro o pôster E depois eu mostro As inclusões Isso aqui vai pra minha porta Porque ele é preto Tipo Ele é comido Mas ele tem preto Ele vai combinar Com o do churikinco Entendeu? Tudo esquematizado Agora vamos pras inclusões Eu tô com medo Porque eu não sei Que o lado tá virado Então Anota certa Tem nome deles? Pô, eu digo que não Tá certo Veio o cartão do negócio Aqui tem As inclusões Às vezes que eu faço a casa Eu vou deixar eles aqui virados Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, meu coração Vem o meme card O negócio E as duas fotos Tem a foto E tem aquela que é O Que vem quatro Dos meme cards O meu favorito Era do Sunho Porque Ele é tão bonito Ele é tão pitiquinho Olhando As fotos do compensador Mano Isso aqui é uma coisa Que acaba Com a A surpresa Eu vou gravar Essa minha capa Vou ver se é ele Olha Meu Deus Aí vem isso aqui Que é pra Tipo Esqueci o nome disso Se Raspar Vou já raspar Aí vai sair palavras Vou fazer isso também Vou fazer isso Postar No caso não é eu postar Eu postava isso aqui Esse aqui eu quis em quatro Olha Que salve E agora A fotinha De quem é Ah Ele sempre tem que vir Não tem o que fazer Olha Agora sim Mais a metade da foto Seria ele Isso aqui Agora vamos Para os Fotocats Vamos lá Um, dois, três E Ai Eu tô nervosa Eu vou Tá Tá Um, dois, três E Sua Meu Deus Seu meu Deus Seu meu Deus Por favor Um, dois, três Mano 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 Eu venci Não vou mentir Mas sim Eu já venci Ninguém pode me provar ao contrário Eu já venci Talvez 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 Não Com a maior certeza do mundo Esse aqui é o protocolo mais lindo que eu tenho na minha coleção inteira Eu compro outro Pode ser Um, dois, três E Mano 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 Eu venci Mano Que loucante de mil Meu Deus Meu Deus Mano Eu venci de mil Não veio nenhum dos dois Olha É o primeiro fotocard dos dois que eu tenho E eu estou muito, juro por causa Esse que eu sou do meu, né Dele Mas eu estou muito feliz Esse Eu já vi nem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É Esse aqui foram as minhas pulgas Esse aqui no álbum Esse aqui no sticker pro G Meu Deus É Tchauzinho